Segura! Se fiquei esperando o meu amor passar Já me basta que então eu não sabia mais E me via perdido e vivendo em erro Sem querer me machucar de novo Com culpa do amor Mas você e eu podemos namorar E era simples em campos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser sempre Quando se aprende a amar O mundo passa a ser sempre Com culpa do amor Com praves de teino Quero minha nação soberana Com espaço, nobreza e descanso Asso e o rumo Essa é dos anais, hein? Se por que, esperando o meu amor passar Já me basta cristal pintando, longe de ser eu E fiquei tanto tempo duvidando de um dia Por fazer amor, por fazer sentido Começo a brincar, brinco e brinco Não espero, acho que sim De olhos fechados não me vejo E você sorriu pra mim Eu tenho de Deus retirar os pecados do mundo Tem de piedade de nós Eu tenho de Deus retirar os pecados do mundo Tem de piedade de nós Eu tenho de Deus retirar os pecados do mundo Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Eu tenho de piedade de nós encabaste! Música boa demais